Ela agora é uma senhora de 70 anos e que senhora, cheia de atrações que atendem aos mais diversos públicos. A televisão aberta no Brasil celebra um marco histórico, num cenário desafiador. Se manter viva e querida numa época em que a tecnologia de tais regras e dá acesso para todo mundo, assim na palma da mão. A chegada da televisão ao Brasil foi uma ousadia de Assis Chateaubriand, o ano 1950. Um paraibano de Cajazeiras que viu nesse veículo uma possibilidade de conquistas de público. Ele já trabalhava com emissoras de rádio e de jornais impressos. Já tinha uma rede de jornais conhecida como diários associados, diários e emissoras associadas. E ele empreendeu essa viagem meio que arriscada, porque era uma coisa nova, não se tinha mercado, não se sabia como poderia se financiar a operação, que é tão cara a operação de televisão, mas ele empreendeu mesmo assim. No Maranhão, a televisão chega na década seguinte, um cenário cheio de mudanças. A década de 1970 são várias as transformações urbanas, sociais e culturais que a cidade de São Luís irá sofrer. E o todo o estado, o Maranhão como um todo. Mas, sobretudo a partir do final da década de 60, meados da década de 60, e principalmente a partir da década de 70, é que essas transformações urbanas, aqui em São Luís principalmente, vão se tornar mais evidentes. É a partir desse período que as transformações urbanas vão ocorrer com mais intensidade. Tão importante quanto falar dos 70 anos da televisão no Brasil, é falar também dos profissionais que são a própria história da televisão aqui no Maranhão. Como o Sinaldo Oliveira, por exemplo, que é jornalista há 46 anos, estava me mostrando no vídeo uma equipe de externa da TV Difusora, no ano de 1973, se preparando para gravar uma externa. Eram necessários muitos equipamentos, né Sinaldo? Um deles, por exemplo, pesava mais de 100 quilos. Uma externa dessa, estava chegando alguém muito importante. Uma externa dessa que estava marcada para 2,50, a equipe tinha que chegar a 9 horas. Por quê? O VT pesava 100 e poucos quilos, a câmera também pesava quase 50, tinha que puxar energia, fazer tudo, checar tudo. O VT era um VT preto e branco, uma ampex de fita de 2 polegadas, extremamente pesado e complicado para você transportar, checar e fazer tudo. Era uma verdadeira mão de obra. A TV Difusora é pioneira no Maranhão, no ar há 56 anos. Por aqui, leva todos os dias informação e entretenimento. E quem conhece os caminhos que a TV Aberta no Brasil representa, não acredita que a senhora de 70 anos esteja ameaçada, apenas se reinventando. Se adaptar. Ameaçada não, vai acontecer mesmo, aconteceu com o rádio AM. E acabar com a FM não acabou. Televisão de qualidade é cara e requer investimento, produções caras, cada vez os equipamentos estão ficando mais sofisticados, mais caros. Essa ideia de dizer que vai acabar a TV aberta, não acredito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho